A CIDADE NO BRASIL 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 Somos levados Ventos do Sul Somos levados Ventos do Sul Destino incerto Os areais Formam montanhas São sentimentos Não há segredos Que possam calar Desculpa Out do Sul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Quem teve a ideia de fazer essa história dessa forma, com esse mix de informações artísticas dentro do trabalho? Bom, eu acho que, na realidade, a gente queria contar histórias, fazer trilhas sonoras, né? E envolvia, né? A gente se conheceu no curso de história, gostávamos de história, filosofia, e a gente queria trazer essa coisa do conceitual, de se contar histórias, enfim. Isso me surgiu espontaneamente, assim, né? Foi surgindo porque, como a gente queria trabalhar... Vocês dois, então, foram os pioneiros do projeto? É, o Darlan, o Júlio, eu, fomos desde o início da Casa de Horates. Que sentaram para conversar, tipo, tomar uma gelada e vamos fazer um projeto assim. E também tinham outros amigos que fizeram parte que já não estão conosco. Sim, 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 sim. No início, também, o Daniel, o Dani Horates, da qual, inclusive, o nome da banda... Veio daí? ...salta das páginas do Olienista. O que é, exatamente? Casa de Horates, o que seria isso? Na realidade, eu estava, na faculdade, eu trabalhava, eu estava trabalhando num projeto de pesquisa na Colônia Santana, no manicômio, lá em Florianópolis, em São José, né? E nessa história do manicômio, das artes, enfim, o Dani me indicou um livro, O Alienista, do Machado de Assis, que tinha o termo Casa de Horates, que seria a casa dos loucos, né? Certo. E a gente achou legal essa ideia e começamos a procurar o que significava o conceito. E aí descobrimos que o Horates é muito mais do que a Casa de Horates. Ele é uma terminologia grega e significa uma expressão lugar onde não se contém os gritos. Olha que lindo! É uma espécie de não censura. Isso é lindo, né? Pois é, porque... E é interessante, historicamente, porque no Brasil nós tivemos as Casas de Horates, Inclusive, elas ainda há alguma alusão em prédios históricos no Rio de Janeiro, de Casas de Horates, e serviam como manicômios, locais onde artistas que falavam aquilo que a República, do contexto do começo do século XX, não queria muito escutar, né? Os artistas, que por vezes estavam com uma voz contrária ao que inventava no momento, e acabavam sendo taxados como loucos, né? Fora do padrão e muitos trancafiados e fazendo arte nas Casas de Horates. O Júlio falou que vocês se encontraram na Faculdade de História, mas vocês já estudavam música, já tocavam, vocês estudaram música depois? Como é que foi a história... A conexão da Faculdade de História com a música em si? Eu vim de Curitiba, já tocava, enfim, já compunha, e daí, na faculdade, a gente se conheceu, e daí tinha essa ideia de fazer som próprio, fazer som próprio. A gente teve, antes da Casa de Horates, na realidade, uma outra banda. A própria Casa de Horates, no início, a gente tocava covers, e daí, em 2007, que a gente considera realmente a ruptura, que a gente falou, não, a gente só vai tocar a autoral e trazer essas questões de filosofia, de história, de poesia, né? Tem uma vibe, assim, bem metafórica, né? Vocês falam muito de sonho, de bruxaria também. Eu queria entender como é que é o processo de composição de vocês, se tem alguém que compõe, se vocês se juntam para compor, e de onde vêm, basicamente, essas inspirações? Se é desses estudos históricos aí, de onde vem isso para ter... Porque o trabalho é de uma identidade bastante forte, assim, né? Você escuta o trabalho do Casa de Horates, você reconhece que é a Casa de Horates, né? Porque tem uma linha muito parecida, né? Então, fala um pouco desse processo. Traz na inspiração também a cidade de Itajaí, a cultura de Itajaí também, né? Do Estado como um todo. Nessa perspectiva, a gente tem a inspiração, ela veio a encontro com as coisas aqui da Ilha da Magia, da nossa realidade aqui itajaiense também, das lendas locais, das benzedeiras dos bairros, da mitologia local aqui, do folclore. Santa Catarina é muito rica em lendas, né? Se tu for pegar, é fantástico. Então, a gente começou a tentar linkar essas coisas na musicalidade, que sempre teve, porque nós nos consideramos, eu, o Darvan, o Júlio, principalmente, que estamos até hoje, muito existencialistas. Então, sempre tem esse ar do existencialismo, do questionar a existência. Ó, ó, Cristó, ó, ó, Lardinho, ó, ó, Buda, O sagrado profano, inegável querer As arestas que o tempo constrói e destruir E gozar de liberdade pra pensar e seguir Confiante ao incerto, talvez desistir E jamais desistir A mecanização dos sentimentos nos faz não perceber A mecanização dos sentimentos nos faz não perceber O real sentimento do ser Ó, ó, Cristó, ó, ó, Tim, ó, ó, Buda A mecanização dos sentimentos nos faz não perceber Vocês lançaram em 2007 o Artesão dos Sonhos E depois o Luaria em 2013 Como é que vocês avaliam essa modificação? Porque o disco tem isso, né, cara? Ele é uma fotografia daquele momento, assim, né? E até rola uma coisa assim A gente trabalha tanto no disco enquanto você está produzindo Que a hora que você lança já não é mais aquilo ali, né? Para as pessoas passa a ser aquilo ali naquele momento Mas para a gente que é artista Beleza, a foto já foi tirada Agora vamos para o próximo E aí como é que é esse processo, assim? Existe uma diferença conceitual entre os discos A diferença deles e aí Agora vocês já estão caminhando para outras coisas Mas das outras coisas a gente fala já Mas fala desses dois trabalhos Existe algo que permeia Que eu acho que é essa questão do existencialismo A gente brinca que a gente faz música antroponírica Música do homem que sonha Então isso permeia e isso continua Então existe dentro desse bojo existencialista Coisas que nos despertam em determinados momentos Então no primeiro álbum, no caso, né? O Artesão dos Sonhos Eu sempre tive uma relação muito maluca com os sonhos Eu sempre sonhei demais E a ideia realmente foi escrever o que acontecia nos sonhos E a gente musicar Daí quando chegou no segundo, no Luaria Na realidade a gente entrou em contato com as obras do Franklin Kaiskais E um amigo nosso falou Cara, tinha tudo a ver vocês fazerem um álbum Que trouxesse essa coisa da lenda Do xamanismo e tudo mais E daí isso despertou o nosso olhar enquanto é isso E a gente foi para essa ótica daí De bruxaria, de lendas e tudo mais E daí a gente gosta de brincar com as sonoridades A gente não estipula Apesar de a gente ser uma banda de rock A gente não estipula Ah, o que a gente vai usar agora? A gente não sabe Então a gente brinca com a música medieval A gente brinca como uma trilha sonora mesmo Eu imagino que a própria criação da banda Assim, depois que vocês fizeram o primeiro trabalho Até estimulou vocês a se aprofundarem nesses assuntos Eu imagino eu, né? Assim, de se interessarem mais por esse tipo de tema, né? Filosofia, história Isso, exatamente E o terceiro álbum, que é fruto da gravação do DVD O registro do áudio A gente daí pensou em explorar a coisa do Sr. Orates mesmo Então, o Sr. Orates, vocês investiram nessa coisa do audiovisual, né? Justamente essa coisa do DVD E aí é um diferencial também para o público, né? Porque, de repente, os caras estão enxergando vocês Porque, principalmente nesse trabalho com vocês Faz uma diferença incrível a pessoa enxergar vocês Porque tem, cara, tem muita informação interessante ali E vocês trabalham muito com essa coisa da imagem Então, só o disco acho que não dá para as pessoas a dimensão do que de fato é o trabalho O que vocês sentiram do público em si? O fato de... Porque, tudo bem, quem é daqui Assiste os shows Vocês são uma banda muito conhecida aqui, né? Mas quem é de fora nem sempre tem acesso a isso E tem acesso mais ao áudio, né? E aí, de repente, o trabalho está para o mundo Porque é sem fronteira Vocês sentiram alguma diferença em relação a novas pessoas? Novos públicos que começaram a seguir vocês? Com certeza Todos os anos a gente tem experiências inesperadas Pessoas que aparecem em lugares inusitados E que nos conhecem no norte do Brasil No Rio de Janeiro, em outro país É essa coisa global mesmo Que surpreende, né? Porque a gente é daqui da cidade Então, não espera onde a música vai parar Ela toma um corpo Se torna, de fato, algo E vai por aí, né? Transcende a nossa própria existência Exato, exatamente A gente vai partir, mas a música vai ficar Pronto, você perde o controle A partir do momento que ela está lá, você perde o controle, né? E vocês incluem no trabalho essa questão da dança A Camila trabalha com vocês e outros atores também Como é que é isso, assim? Como é que vocês pensam isso? Porque, ok Se a gente pensa só em questão musical, é uma coisa, né? Ah, cada um faz a sua parte e tal Mas, de repente, você não pensa só nisso Você pensa no espetáculo em si, né? Que é alguém dançando, que é alguém atuando Eu fico pirando nessa coisa do processo criativo de vocês Como é que vocês fazem? Ou vamos sentar aqui agora A Camila agora vai dançar aqui Como é que é isso? Ela escuta e ela elabora Vocês dizem pra ela Como é que é isso? Caótico Não, a gente... Normalmente, a gente escreve um roteiro do espetáculo E isso é legal, né? O que o senhor Horates foi legal Porque as pessoas, escutando o áudio Não percebem que o show envolve muito mais coisas E, às vezes, as letras, algumas coisas Cai a ficha Ah, tá, é isso Agora cai, exato Mas a gente sempre tem... A gente sempre faz um roteiro Com uma ideia Com um espetáculo O que vai se trabalhar Quais são as tensões que vão aparecer E daí a Camila faz parte da Casa de Horates E ela ajuda todo nesse processo E a gente vai pegando parceiros O pessoal do teatro A Bruna Machado sempre está com a gente Do Ilustríssimos Senhores Enfim E a gente vai pegando esses parceiros E montando esses espetáculos Mas parte realmente de um roteiro Parte realmente de sentar e falar Tá, o que a gente quer passar? Demanda muito mais trabalho Do que um trabalho somente musical Diríamos assim, né? Porque vocês acabam sendo figuras interessantes Também no palco, né? Na verdade, é tudo um grande espetáculo Na real, né? É tudo um grande espetáculo 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 O braço espera do tempo E voada do vento Lento sopra os dedos Procura prender Uma fagulha de paz Pouso do vento, silêncio Acalando pra alma Outra mão que apara lágrima Procura prender Uma fagulha de paz Alívio se sorre No acordar do dia O rito da maré inspira Expira a poesia do momento Alívio se sorre No acordar do dia O rito da maré inspira Expira a poesia do momento Você já assistiu, é realmente maravilhoso, espetáculos no teatro, que aí é muito mais organizado, né? As pessoas sentam bonitinhas, tá tudo lá bonitinho E aí como é que fica fazer esse tipo de trabalho em festivais? Porque vocês são uma banda que participam de alguns festivais, né? Vocês têm um super reconhecimento aqui E principalmente festivais de rock, vocês sempre estão envolvidos Ô, Giovanna, rock e cerveja, eles sempre participam É mesmo? Do festival Ô, olha isso daqui Não, tem até aqui, olha só Não é do festival rock e beer? Ah, por isso que você tá geladinha Não, tá geladinha ainda Tá tomando uma cervejinha agora, eu entendi Eu não vou te dar a gena serve porque assim, não Porque tu começa a enrolar a língua Exato Não, tu és fraca pra bebida, deixa pra mim Exatamente, deixa pra ti Como é que faz essa adaptação pros festivais? Porque aí não tem tanto recurso, né? É isso, é uma adaptação mesmo Exato Até mesmo em alguns lugares que são casas de shows A gente tem a proposta de adaptar o espaço Levar alguma coisa pra criar um ambiente Mas vocês conseguem fazer, manter o conceito? A gente mantém Essa proposta é sempre conseguir trazer alguma coisa Pra quebrar a rotina do espaço E criar um ambiente pra que quem assista Pra quem esteja lá ouvindo Sim Possa de fato entrar numa atmosfera Entrar na casa Entrar na casa Exato E aí dentro dessa trajetória de vocês De festivais e shows, enfim Vocês devem ter enfrentado coisas e coisas aí, né cara? Principalmente num trabalho como esse que é tão peculiar Tem alguma coisa assim, alguma curiosidade Alguma coisa que vocês achem interessante da gente conhecer? O Júlio provavelmente vai me sacaneando agora Não, tem algumas, né? Uma engraçada, né? Uma muito legal foi quando a gente tocou com o Sérgio Dias Legal não, né? Mas estragou a guitarra do Sérgio Dias e ele pegou a nossa emprestada Nossa Maravilhoso E mais a mais A engraçada assim foi a gente foi fazer um show em Florianópolis e o Marcelo esqueceu a flauta Uma praça pública Olha aí Uma praça pública, um show enorme Olha aí Festival da cidade, acho que era, né? Mas era muita gente E basicamente as músicas tem flauta Muito Todo tempo E as deixas, né? Então foi um desafio Nossa, é muita flauta E aí? E aí? Como é que vocês fizeram? O Marcelo subiu no pacor e aí? Alguém tem uma flauta? Fingiu pra pateia? A gente chegou, olhou o som e só depois eu fui no carro e na hora de pegar os instrumentos Cadê a flauta? Caraca E a gente foi sem flauta E alguém tinha flauta? Então não apareceu Não apareceu Até agora Nem com uma daquelas de plástico não apareceu Não rolou E foi daí no improviso e foi desafio Foi desafio Nossa E como as músicas tem muitas partes A forma delas é bem Sim Então tem as deixas Sim A flauta faz a costura É, faz a costura Exatamente O pessoal, botei o pessoal na enrascada Que bom, passou, passou Que bom Nunca mais vai esquecer a flauta Meninos, obrigadíssimo Muito sucesso pra vocês Um super prazer a gente bater esse papo Eu te agradeço E que muitas e muitas pessoas possam conhecer esse trabalho Que realmente é maravilhoso Vocês são geniais naquilo que vocês fazem Eu sou muito fã de verdade do trabalho de vocês Muito show Obrigado Adalina, muito obrigada mais uma vez Diana, eu que agradeço E estou aqui tomando Porque muita gente não sabe Mas esse, ó Esse Rock Beer É um festival de cerveja artesanal Que eles participam Que acontece aqui em Itajaí todo ano Eu mesmo fico louca esperando Que adoro uma cerveja, né? Ai, estou aqui degustando Enquanto a Adalina toma a cervejinha dela A gente encerra aqui o palco SC Obrigada E até uma próxima Ai, Diana, aquela... Ai, não deixa eles embora Antes da gente fazer a selfie Tu pode... Deixa que eu bato, Diana Tu não precisa aparecer, não Tá, querida? Não, 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 não Uma vez um homem Quisera trabalhar no circo O dono perguntou Calmamente O que ele sabia fazer? O sonhador com sorriso nos lábios disse Eu sei imitar passarinhos O dono riu e disse E ali todos sabiam imitar 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 Sonhador com sorriso nos lábios disse Eu sei imitar passarinhos O dono riu e disse E ali todos sabiam imitar E ali todos sabiam imitar Eu sei imitar Eu sei imitar Eu sei imitar E ali todos sabiam imitar Saiu andando, parou ao lado de uma árvore Olhou para o céu e saiu, voou Olhou para o céu e saiu